De volta, já duram mais de 10 horas as negociações com a mulher que tomou a arma do marido, ameaçou atirar e se trancou em um flat na orla de João Pessoa. Vários agentes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e PRF estão no local. Thaís Alencar também tem informações direto de lá. Boa noite, Thaís. Olá, Daniel. Boa noite a você e a todos que acompanham o Tambaú Notícias. Nós estamos aqui no flat que fica aqui na Beira Mar, de Cabo Branco. E a gente chama a atenção que essa equipe toda, que você falou aí, policial, corpo de bombeiros, PRF, permanece aqui no local porque as negociações, infelizmente, ainda não avançaram. A informação que a gente tem é que a mulher que se encontra dentro do apartamento aqui nesse flat, a Beira Mar, do bairro de Cabo Branco, ela tem mais de 40 anos de idade. Ela teria pego a arma do marido, mas até agora não dá informações se sai ou se não sai. Isso eu converso aqui agora com o Major Bruno, que está aqui ao meu lado da SEATU. Major Bruno, é uma negociação difícil, é essa? Boa noite. Sim, boa noite. Difícil, mas estamos aqui com as equipes especializadas aqui no local. O gerenciador, o negociador do batalhão de operações especiais está em negociação com ela, tentando convencê-la a se entregar e nosso objetivo é esse, independente do tempo que durar, nós vamos permanecer aqui, um local isolado, a negociação sendo feita, com a ideia de preservar a vida de todos e também a dela. Muito obrigada, então, viu, pelas informações e um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe. Como eu disse, a equipe continua aqui, equipe policial e as informações atualizadas em relação a esse caso, a gente pode acompanhar também no portal t5.com.br. Daniel? Obrigado, Thaís, pelas informações.